e achou que eu esqueci o teste da bola né então vamos pegar a bola aqui ó e a pelotinha aqui ó beleza a mão tá aí ó gripe seca agora a gente vai dificultar um pouquinho as coisas vamos dificultar um pouquinho as coisas beleza pra vocês aí que gostam do teste com a bola vou estar encharcada tá achar que aí ó uva vou molhar a bola também vamos dificultar as coisas né muito fácil pegar uma bola parada vamos ver se eu consigo pegar assim tá uva encharcada aí ó beleza vamos tentar pegar a bola aqui ó peguei hein mas aquilo que eu falei pra vocês é totalmente diferente pegar uma bola em movimento e pegar uma bola parada tá mas fica aí um testezinho rápido pra vocês verem aí que a luva tem gripe tem aderência tanto seca quanto molhada falou fica aí uma boa dica aí é de wallkeeper aquatec